Esse aqui é um vídeo resposta ao Nando Moura. Nando Moura. Nando Moura fez um vídeo aí recentemente, um vídeo que eu considero um ataque, considero uma ofensa. E eu vou dizer pra vocês o porquê. Logo depois que eu garimpar sua inscrição aí no canal, logo depois que você tocar aquele dó maior no sininho pra receber as notificações. Muito bem, depois que você fez isso, agora vamos falar sobre Nando Moura. Nando Moura fez um vídeo querendo me atacar, me ofender, dizendo que eu recusei auxílio mudança, dizendo que eu recusei auxílio moradia, que eu recusei cota parlamentar pra carro, motorista, segurança, comida, dizendo aí que eu entrei a ação contra reajuste de plano de saúde de deputado, que eu entrei contra a ação contra aí com fisco de insumos ali hospitalares pro estado de São Paulo, dizendo que são dos deputados aí que mais economiza, que apresentou mais, praticamente 400 proposições qualificadas aí com mais de 40 relatórios, falando aí que não votou em mim. Já começa errado aí, já começa errado de não ter votado em mim. Por que não votou em mim? Deveria ter votado em mim. Esse é o primeiro ataque, essa é a primeira ofensa. Como é que o sujeito vai lá, quer falar sobre o meu mandato e não sequer votou em mim? Um grande absurdo, um grande absurdo. Inclusive, estarei processando o senhor Nando Moura por essa ofensa. E mais do que isso, mais do que isso, ainda diz que discorda do MBL, que não gosta do MBL, que só reconhece porque é forçoso reconhecer o trabalho do meu mandato, mas que se é forçoso, então não fosse forçoso, ele não reconheceria que é só uma questão de justiça. Não, 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 nada disso, senhor Nando Moura. Não aceito. Por isso estou fazendo esse vídeo resposta, porque acho que você deveria se retratar e fazer um novo vídeo dizendo que votou sim em mim, que concorda sim com o MBL, que concorda 100% com tudo que eu faço, com tudo que o MBL faz, que está junto com a gente, inclusive quando a gente erra, que eu não quero elogios. Eu quero boi, quero gado. Você sabe que eu sou um semi-paraense, semi-japonês, então eu gosto de Kobe Beef, eu gosto daquela Wagyu. Então eu gosto do boi, do gado, daquele de qualidade, aquele que fica a vida inteira sem pisar no chão, comendo, só recebendo o shiatsu, que é pra carne ficar bem macia, com aquele toque, com aquele toque de farinha de tapioca e de açaí com farinha, que é pra dar aquele chegue também paraense. Então, Nando Moura, você só terá feito de fato justiça quando você admitir que passa pano para mim e para o MBL, que todas as críticas que você já fez na sua vida em relação a mim e ao MBL são completamente inválidas. Nando Moura, eu vou dizer pra você o que você deve fazer pra fazer justiça. Você deve fazer o seguinte, você deve gravar um novo vídeo e neste novo vídeo fazer... MEU DEPUTADO! Qualquer coisa, menos que isso, não será aceita, Nando Moura. Quando já se viu, o sujeito vai lá e quer fazer uma crítica ou um elogio com independência, o cara quer falar que, ah, não gosto, mas vou dar a elogiar. O que é isso? Você tem essa história de você não gostar e elogiar, não. Você não gosta, tem que inventar defeitos. Tá errado isso daí. Ah, não, agora não gosto, mas preciso reconhecer. Não, nada disso. Apenas irei aceitar um elogio nobre, um elogio bovino. Que é disso que a nossa política está precisando nesse momento difícil. De pessoas com convicções firmes. Nós precisamos, Nando Moura... Eita, coronavírus. Nós precisamos, Nando Moura, Nesse momento, de pessoas que tenham, de youtubers, de pessoas que não tenham o menor senso crítico, mas que tenham os dois pés no chão. E as duas mãos também no chão. É disso que o nosso debate político está precisando hoje em dia, Nando Moura. E aí você vem fazer um vídeo contraditório, contraditório. Falando, não, não gosto, mas vou elogiar. Votei no cara e não estou mais apoiando o cara que eu votei. O cara que eu votei no Honra, meu vó... Como assim? Você votou. Quem pariu o Matheus, que o embale. Você votou, agora tem que morrer abraçado com o cara. E não votou em mim? Tem que falar mal. Nem que desce ele o cacete. Não tem essa história de, ah, não gosto, vou ficar... Não, o que que é isso? O que é isso? E mais, você começa o vídeo ainda tocando música triste no piano? E a música triste não é nem a música triste do Naruto. Você quer fazer um vídeo pra falar sobre mim? Você tem que começar o vídeo com a abertura... Não, não, alegre de anime. Lá você tem que começar um vídeo... Quer começar um vídeo tocando piano pra falar sobre mim? Tem que, mano, fazer lá... Tem que ser no mínimo isso. Não, ficar com música triste? Por quê? Você quer falar o quê? Que falar sobre mim é uma coisa triste? É isso que você está insinuando? O senhor, com certeza, estará recebendo o senhor Processinho. Junto com o Rubinho Nunes, o nosso Pokémon da Justiça, a nossa Cloroquina da Petição Inicial, que estará enviando ao senhor, na sua residência, o processo que o senhor receberá. Por ficar aí tocando música triste aí, fazendo insinuações de que a minha pessoa, o MBL, passaria sensações de tristeza. Falando do Hulk depois ainda, o que é? O que você está falando do Hulk? É uma mensagem subliminar pra apoiar o Luciano Hulk? Isso é campanha antecipada também. Vamos acionar o Ministério Público Eleitoral. Ou é uma insinuação de que a gente seria verde, bravo? Qual que é? Qual é essa relação que você fez misteriosa? Que acha que ninguém percebe? Nós estamos todos atentos e de olhos abertos, Nando Moura. E não vamos tolerar nenhum tipo, nenhum tipo de Nando Moura aí querendo ser independente, querendo ter senso crítico, querendo atestar fatos. Nada disso. Suas opiniões têm de ser, apesar dos fatos, que é isso que a nossa política e que os homens, os cidadãos de bem, estão fazendo neste exato momento. Forte abraço do Chris Tarkins pra você. Forte abraço do Chris Tarkins pra você.